Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola e vocês estão no canal Tudo com Cebola, galerinha. A gente tá aqui continuando a parte 3, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal, hein? Que a gente bora lá pra parte 3, galerinha. E logo logo, ó, quem tiver inscrito aqui vai participar da super live de a gente jogando o bloco. Mas tem que ser inscrito e deixar aquele like. Bora Larissa, bora Júlia. Então vamos lá, então. Vamos lá. Vamos até o nível, se não demorar, 60 ou 70, hein, galerinha. Ai, morreu, galerinha. Sinto muito. Vamos lá, então, de novo. A gente tá na fazenda, hein? Não podemos morrer. Quem já jogou esse jogo, deixa aquele like. Passamos. 52. Vamos lá. Tamo nos tacos. Los tacos. Morri, galerinha. Quem aí já comeu taco, deixa aquele like. E quem não comeu e pretende comer, deixa aquele like também, galerinha. Vamos lá, galerinha. Galerinha, tá muito difícil. Sabe por quê? Porque vocês não estão deixando seu like. Fala aí pra galerinha, Júlia, se eles estão deixando o like ou não. Vão perder. Mas vamos lá. Agora vocês deixaram o like, hein. Eu senti que vocês deixaram o like, hein. Então agora a gente vai ganhar, hein. Olha só. Olha só. Por quê? Porque vocês deixaram o like, porque a Júlia... Ai, 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 ai. Passa. Passamos. Bora lá. Ué. A gente tá agora no planeta Terra. Onde tem os... Ai, galerinha. Eu não passei ainda, galerinha. Eu estou aqui no planeta. Mas... Bora no planeta Terra. Se você deixou o like, a gente vai passar agora, galera. Passamos. Vamos lá. De novo. Só que é outro nível agora. Nível 55, galera. Vamos, então, até o nível 60 ou 70, hein. Galerinha, é... Me enganou, galera. Cura pra você. Me enganou aqui. Eu pensei que eu já estava no final. Mas não. Eu estava apenas caindo. Eu continuo caindo. Se você já chegou nessa fase, nesse nível, deixa aquele like, galera. Porque aqui, ó. De repente, ligando a gente, ó. Viu? A luz tá toda branca. E, de repente, parece uma salsicha no meio aqui. Isso mesmo, galerinha. Salsicha. Galerinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder a super live, hein. Ah! Furo, galera. Olha só, furou, mãe. É por isso que eles colocam aqui no mesmo passo, tá? E a hora que chega dali é mais difícil. Vamos lá, então. Vamos lá. Ah, galerinha. Ah, julho. Juro pra vocês. Não tô morrendo de propósito, não. O jogo não quer deixar a gente passar. Porque vocês não estão deixando o like. Se vocês deixarem o like, a gente vai passar a gente primeira. Aí, galerinha. Tá vendo? Não é difícil. É que vocês não estão deixando o like. Já passou, Júlia? Já passou, Júlia? A gente já vai chegar. Vamos chegar. Galerinha, deixa aquele like se vocês querem que a gente passe de nível, galera. Ah, eu não poderia ter feito isso. Agora a gente entendeu o esquema do ponto, galera. Galerinha, já são quatro minutos e a gente tá aqui nessa galera, nessa... Ai, 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 ai. Galerinha, agora eu peço pra vocês, deixem aquele like, que daí a gente vai passar agora de fase. Se eu contar com suas dúvidas, a gente vai passar de fase, galerinha. A gente precisa passar de fase, porque senão o jogo Roblox vai acabar no mundo inteiro, galera. Isso mesmo. A gente recebeu uma carta aqui, lá do jogo Roblox. Se a gente não passar dessa fase, a gente não vai... O jogo Roblox vai ser cancelado, né, Júlia? Então vamos passar dessa fase, galera. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Estamos na escola, estamos na escola galera, na escola tem que passar de lápis, lápis galera, lápis me beijou galerinha, se você já chegou até essa fase, deixa aquele like aí no canal, deixa nos comentários até qual fase você conseguiu chegar, galerinha, é do ice cream sorvete, quem ama sorvete deixa aquele like, quem ama sorvete deixa aquele like, é do youtube pra vocês, Eu sou iniciante nessa nova etapa do canal, jogar popbox, isso mesmo, vamos lá galera, pé, foco, força, nível 57 galera, baralhos, a gente está no meio das cartas, no meio da carta, não conseguimos jogar carta agora galera, Júlia, qual fase você está? Eu estou no nível 59, 59 galerinha, a minha cabeça está caindo galerinha, já que a gente passa do nível 60, vamos até o 60, e se vocês deixarem bastante like, a gente torna a fazer mais fase galerinha, bora lá então, vamos lá, passei do nível 60, tanto do 70, vamos? Então deixa aquele like, a gente continua, a gente está aqui no meio dos freios aqui, isso galerinha, galerinha, juro que você bugou, bugou mesmo, a Júlia fez bugar aqui, não pode cair nem no pingo de tinta, Júlia, toma cuidado nessa fase, o pingo de tinta vai te atrapalhar, ae, passei, nível 61, lero, 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 cifras de música galera, cifras de música, ai, quase Tô tocando a música aqui no meu fone aqui, Brookhaven, isso né galerinha, é só eu que consigo escutar essa música, porque você não é inscrito, se você for inscrito, vai tocar ai no seu fone, no seu celular a música do Brookhaven Morri galera, junto com vocês, os anéis do Sonic, a gente está agora nos anéis do Sonic galera, olha só, se não é hipnotizante, passando galera, nível 63, vem ai, chegou no nível 63, melancia da Mônica, isso, melancia da Magali galerinha, a galerinha, tá meio que bugando aqui, sério, sério, passando nível 64 galera, Não galerinha, estamos na parte pior agora das melancias, com lasers, quem ai já passou dessa fase, deixa aquele like, e tem alguma coisa escrito no meio da tela que tá atrapalhando a gente galera, tudo pra vocês, galerinha, estou com um pouco de medo, quem ai tá com medo galera, ai, é meio difícil, é meio difícil, ah, é galerinha, só tamo caído, ai. 65, cadê você Júlia, estou dançando de felicidade, galerinha, vou chegar até ação 70 aí, deixa o seu like, é capaz de ter até o 100, hein. Galerinha, nível 66, galerinha, vamos lá então, vamos lá, ai, aqui confunde a gente galera, juro, 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 morri no final galera, eu juro pra vocês, bugou, bugou, vamos lá galera, de novo galera, de novo hein. Ai, 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 o jogo Roblox cada dia mais tá mais difícil galera, vamos até o nível 70, e se ao deixarem aquele like a gente vai passar pro nível 100, tem que deixar aquele like aí, vocês querem jogo mais assim, assim hein. Ai, quase galerinha, vamos lá, é, nós vamos fazer essa fase já, galerinha, se vocês estão deixando o like, se vocês deixarem o like, a gente vai passar nessa fase de primeira. Galerinha, desculpa, mas quem tá gritando aqui é a Júlia, vamos lá galera, nível 67, estamos chegando ao nível 70, aqui são as luzes, elas se acendem e se apagam, aí tem uma cabeça de um bicho aqui, morri, morri galerinha, Larissinha dá risada de mim, Larissinha, grita eu se você gosta do jogo Roblox. Ah, Larissinha, você já deixou seu like? Você já é inscrito no canal do papai? Então pede pra galerinha se inscrever, isso aí gente, porque a gente vai fazer sabe o que? Uma super live aqui no canal com os inscritos, mas só se você for inscrito no canal galerinha, isso mesmo, porque a gente vai jogar Roblox com os inscritos aqui do canal, você tem que ser inscrito, tem que deixar o seu like, tem que compartilhar esse vídeo aí galera, pra muitos dos seus amiguinhos, pra mamãe, pra titia, pra vovó, pro vovô, pra todos que vocês conhecem, a gente tá no nível 67, vamos chegar até o nível 70 hein galerinha, vamos lá então, vamos lá, vocês estão deixando o seu like? Se vocês deixarem o seu like, a gente vai pro nível galera, não, então galerinha, a Julia já tá morrendo muito galerinha, tem que deixar o like hein, eu tô olhando aí que você não deixou o like hein, eu tô vendo daqui pelo jogo do Roblox hein, Aí, se você for inscrito no canal, e se você seguir a gente aqui no Roblox, toda vez que a gente for fazer vídeo, você vai saber que a gente tá jogando online, ou a gente pode tá gravando um vídeo aqui ó, tá vendo? Se você seguir a gente no Roblox, não é Julia, é verdade que eu tô falando? Se eu tiver jogando aqui ó, vou explicar pra vocês, se eu tiver jogando, vai aparecer a minha imagenzinha, a minha carinha do meu avatar, ali em cima do jogo do Roblox, aí você vai poder entrar e jogar com a gente galerinha, isso aí galera, vocês deixaram o like hein, vai ser muito legal galerinha, jogar com vocês inscritos aqui do canal, E isso, vamos conhecer vocês no Roblox, e o que a gente vai fazer, você pode deixar o seu comentário aqui, que a gente vai ler pra vocês aqui no canal, na tela, e você vai jogar junto com a gente, vai se divertir galerinha, eu só sei que meu jogo parece que quase bugou aqui galera, olha só, tô voando de novo, tô no nível 69, o jogo bugou aqui galera ó, tô girando assim, o jogo deu buco, Por que vocês não é inscrito galera? Se você for inscrito, aí tá vendo? Vamos lá, nível 69, umas árvores meio sombrias aqui, estamos chegando no nível 70, se você for inscrito a gente vai continuar galerinha ó, nível 70, tá? Então galerinha, a gente vai ficando por aqui, e se você gostou desse tipo de vídeo, a gente vai continuar daqui pra frente, a gente vai fazer uma parte 4, eu, Ana Júlia e Larissa, isso mesmo, Larissa Manuela, ela é minha filha, se você não acredita, se inscreve no canal, e a gente responde pra vocês aqui no comentário, dá tchau Larissa, dá tchau Júlia! Então galerinha, se inscreva no canal, deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa aquele like, ah desculpa galerinha, bugou aqui tá, bora lá galerinha, se você gostou, deixa aquele like aí, e bora pro próximo vídeo hein, e se inscreva, tchau tchau! Tchau!